caramba aqui tem uns 50 kg de peixe bom pessoal a gente vai dar início mais um vídeo aqui estamos ainda no estado do piauí a gente vai olhar os curraus que o nosso amigo tchau ben pescador profissional tá pegando aqui umas frutas olha só as pipocas pipoquinha aqui uma planta nativa aqui dessa beira de rio aqui do nosso rio parnaíba uma frutinha bem gostosa e agora a gente vai enfrentar aqui um lamaçal né do lameiro terreno aqui que tá tudo cheio de lama tem chovido bastante no entanto aqui tá e laminhado né a gente vai mostrando aqui um pouco das paisagens olha só como está aqui de lama embaixo dessa mata aí tem bastante água tudo laminhado e a gente vai caminhando aqui um pouco e mostrando aqui né bem fechado e lama para todo lado muito pé de pipoca frutinha nativa aqui dessa região bom então a gente vai continuar aqui a nossa caminhada até chegar ali a frente os curral no entanto a gente vai enfrentando aqui né a gente vai enfrentando aqui né as lamas terreno bem laminhado aqui tem uma canoa aqui do tchau ben feita de tambor né só vai atravessar o lago nessa canoa tchau ben então tá aí feito com tambor tchau ben mesmo que faz né tchau ben é eu faço porque ela é boa porque é maneira ela tá em todo lugar aí você vai levar ela né então ele vai levar essa canoa arrastando é para colocar ali no lago é para ir olhar os curral né eu acho então tá aí ó a de boa arrastando ela aí na lama maneirinha nem tanto eu aqui vou pisando na lama né lama para caramba mata bem fechada então é mais um dia de trabalho aqui do pescador aqui da nossa região nordeste que está indo atrás do seu pão de cada dia se sustentam né então tá aqui na luta ainda agora olhar ali os seus curral na gente vai por aqui pela lama mesmo é aventura mesmo a gente vai por dentro da lama curtindo a aventura diversão e alegria né e direto para o nosso canal no campo com cristiano rodrigos a gente vai mostrando aqui um pouco das paisagens e das nossas aventuras essa é a segunda vez que eu venho por aqui nessas aventuras com eles o ano passado eu também vim por aqui fiz umas filmagens eles pescando e eu coloquei no canal né então quem quiser entrar na playlist aí e olha lá tem pescaria aqui no estado do piauí tchau vende o nilton aí e eu vim com eles na época e filmei então tá aí ele vai continuar puxando a sua canoa feito de tambor maneira não dá muito trabalho para levar vai puxando na corda ali até lá na lagoa e aqui a gente está embaixo de um pé de pau d'água uma árvore bem grande olha o tamanho dessa árvore a altura dela veja só, que beleza Newton está ali em outra canoa lá à frente estamos chegando aqui no lago tem muitas árvores para cá mata bastante fechado, tem muito cipó enfim muitos pássaros cantando e agora a gente vai enfrentar aqui esse lago e olhar ali os curraus eita, passa aqui por baixo esse é os curraus, Tchau Ben essa aqui é feita de tambor essa aqui é feita de fibra então está aqui, essa outra canoa do Tchau Ben feita de fibra, ele mesmo que fez e essa aqui é feita de tambor plástico porque é grande, abaixa de um rio para o motor e aqui é essa maneira para carregar nesses caminhos certo então está aí pessoal mais um dia de aventura agora o Newton vai olhar aqui seus curraus e a gente vai olhar agora os curraus mostrando os peixes que tem dentro eu vou entrar aqui na água também junto com o Tchau Ben e o Newton para a gente mostrar como é que está os peixes já vi que lá à frente tem peixe no curral está pulando lá e eu vou lá o Tchau Ben vai olhar o seu agora depois tem que ir com outro é Newton, calma aí deixa eu olhar logo esse curral aqui e já a gente olha o teu mostrar aqui o Tchau Ben olhando aqui a sua armadilha de pesca Tchau Ben, você vai tirar ele para o seco, é? é então eu tenho que sair aqui da frente para ele poder passar eu vou ficar bem aqui do lado para o senhor passar, né? para ficar bem aqui, Tchau Ben e o Tão ali vem para ajudar aqui que está bem pesado parece que tem peixe e a gente vai mostrar agora aqui é um local bem bonito bem agradável olha o tanto de aguapé que tem aí agora a gente vai sair aqui um pouco para trás para mostrar ainda que devagar porque tem lama, né? parece que tem bastante peixe aqui no curral, né? e a gente vai mostrar agora olha só chegar aqui perto aqui do curral olha aí, pessoal como é que está o curral aqui de peixe que é o Newton Tchau Ben aqui pescadores profissionais e a gente vai mostrar aqui os peixes, né? olha só, pessoal que beleza bastante peixe aí tem sambuda, né? piau e eu acho que outros peixes mais então os homens estão tendo dificuldade para levantar o curral está bastante pesado tem bastante peixe chegar mais perto aqui chegar aqui de frente olha só que beleza, pessoal muito peixe mesmo aqui é o curral do Tchau Ben e o Newton aqui que são pescadores profissionais, né? são aqui da região Nordeste pescador de carteira e a gente mostra aqui, né? o fruto do seu trabalho então está aqui, pessoal muito peixe aqui tem bastante peixe piau sambuda tem um boi de carro ali tem traíra também esse aqui é o curral do Tchau Ben agora a gente vai ali para o curral do Newton Newton, dá para tudo levantar o curral só então está aí, pessoal Tchau Ben aqui tem mais ou menos quantos quilos de peixe? uns 30 uns 30 quilos então de 30 a 35 então segundo o Tchau Ben aqui tem na faixa de 30 a 35 quilos só que eu vou procurar só as maiores e as outras saltas então ele vai escolher aqui as maiores e as menores se ele vai soltar, né? agora eu vou lá onde está o Newton Newton tu vai tirar o curral para esse lado aí, é? não vai para esse lado de cá todas as tuas saltas só para o lado de cima o Rio Newton então eu vou agora ali onde está o Newton aqui atravessar aqui essa água, né? de um lado para o outro lugar bem bonito aos pássaros cantando as paisagens bonitas e a gente vai agora até o curral ali do Newton mostrar se também tem peixe, né? que o do Tchau Ben ali deu mais ou menos na faixa de seus 30 quilos e o Newton agora que vai olha aqui também a sua armadilha pesqueira, né? é um curral deixa eu chegar perto aqui do curral mostrar aqui olha o tanto aí mexendo dentro já tem uma aqui que pulou e ficou aqui em cima ficou presa, né? vou soltar ela aqui para ela descer tem bastante peixe olha só Tchau Ben está tirando lá os peixes e agora a gente vai olhar aqui o curral do Newton certo vai tirar esse curral agora, Newton? é isso aqui então vamos lá olha aí dentro o que que está acontecendo? está do lado do fundo, viu? aqui tem bastante peixe também na realidade todos os curralos aqui tem bastante peixe aqui a gente vê os peixes olha só como está de peixe aqui dentro do curral e o Newton agora vai recolher aqui o peixe do curral, né? pegar as maiores e depois soltar as menores a gente está aqui no local bem bonito no estado do Piauí nordestizão tem umas paisagens bacanas para cá muitas árvores local bem agradável, né? no entanto para vir só para cá não é muito bom é sempre bom é sempre bom a gente vir de uma de duas ou mais pessoas agora o Newton vai tirar aí o curral e a gente vai ver aqui o que que vai dar de peixe, né? o Newton vai ter dificuldade para levantar o curral só não tem condição de você levantar esse curral só, Newton deixa eu me pegar aí do lado vou tentar pegar aqui e ajudar aí aqui tem um Piauí muito grande bem bonito bastante peso, né? bastante cheio aí pessoal peixe pulando onde é que tu vai puxar? como é? para cá, é? vai muito peso a bota aqui está saindo olha peraí olha pessoal aqui tem peixe demais provavelmente tem mais peixe do que no primeiro curral acredito que aqui vai dar uns 40 quilos de peixe ou mais segundo o Newton aqui dá mais de 40 quilos de peixe só nesse curral são quantos curral, Newton? dois dois curral o teu e o Tchau Ben dois então são quatro curral todos vão ser olhados agora vai olhar tudinho, vai? não, só um não dá para pegar o peixe não ah tá então só um minuto então vai ser olhado só um de cada porque peraí então gente vai ser tá difícil aqui vai ser olhado apenas dois currais estou ajudando aqui mas está pesado porque não dá para levar o peixe é muito peso e aí gente vai olhar só um de cada caramba aqui tem uns 50 quilos de peixe como é que tu vai tirar esse peixe? então peraí só eu vou te ajudar então pessoal vou ajudar aqui o Newton puxar mais o curral para o seco eu e o Newton tentamos tirar aqui o curral mas está muito pesado nós dois não conseguimos tirar o curral fora da água e vai ter que tirar o peixe ali mesmo e eu vou mostrando aqui para vocês então está aí o Newton está recolhendo agora o peixe aqui do seu curral está em média mais ou menos aqui uns 50 quilos de peixe não sei nem como é que vai dar para levar esse peixe aqui tem uns 50 quilos ou mais né o Newton o Newton lá dá uns 35 quilos bastante peixe tem um piau aqui muito grande enorme levanta ele aí para me mostrar aqui esse piau aí olha só que beleza de peixe piau para mais de 2 quilos e tem peixe demais aqui tem um bico de pato tem a sambuda com mata que a gente chama aqui piau e outros peixes mais aqui nesse curral caramba que beleza estadozão do Piauí aqui no Nordeste muita riqueza aqui na região e um local bem bonito a gente vai mostrando aqui um pouco né é pessoal muito peixe mesmo muita fartura então é isso e por aqui eu vou finalizar aqui essa imagem nesse vídeo porque vai ficar um vídeo muito longo daqui que ele recolhe todos esses peixes que tem aqui no curral vai custar bastante né muito peixe então é isso já foi mostrado aqui a beleza aqui de peixe aqui que tem nesses nesses dois curral são quatro currais quatro currais falta dois de ser olhado que não vai ser olhado hoje né porque não dá pra levar o peixe todo né muito peso e é isso aí pessoal mais um vídeo aqui pro nosso canal mostrando as belezas aqui do Nordeste né então obrigado você que esteve conosco nosso vídeo até aqui deixa aquele like pra fortalecer compartilhe com os amigos se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito e até o próximo registro tchau